O deputado estadual Fábio Novo acompanhou os três agraciados com o título de cidadania piauiense até o plenário. O parlamentar levou em consideração o trabalho realizado por esses profissionais, que são da área de saúde, durante a pandemia do Covid-19. O papel deles foi fundamental no período da pandemia e fez com que todo o trabalho feito de capacitação, inclusive dos profissionais, para atuarem nas UTIs dos nossos hospitais, fez com que o Piauí tivesse o menor índice de letalidade, porque esses profissionais estavam aptos a fazer a gestão, a operar os nossos ventiladores mecânicos, porque não pode ser feito de qualquer jeito no momento que você entuba uma pessoa. Se não tiver bem calibrado o ventilador, ele pode, inclusive, estourar o pulmão. E toda essa capacitação hoje faz do estado do Piauí o estado que menos morreu gente que esteve entubada, porque o processo foi muito bem feito. Então acredito que é muito justa essa homenagem a esses profissionais que arriscaram suas vidas, vieram de outros estados, emprestaram esse conhecimento e fez o Piauí uma referência. Daniel Braga Fernandes nasceu em Fortaleza, no Ceará. É fisioterapeuta do HPV com formação na área intensiva e também empresário do setor de saúde. Na época do Covid, a gente foi pego de surpresa e a gente que tinha mais experiência com terapia intensiva, a gente ficou, eu trabalhei no primeiro Covid, na área de estabilização, que era uma área onde o risco era maior, que você entubava, não entubava o paciente e estabilizava para direcionar para a UTI de referência ou voltar para a enfermaria. Então, para a gente era aquela tensão. Já no segundo momento da segunda pandemia, eu fiquei no ambulatório, nas enfermarias e era uma coisa mais tranquila. Então você já estava mais lapidado para as intercorrências. E o doutor Rodrigo foi, que incentivou esse título de cidadão. Eu vim para cá com dois anos, hoje eu estou 50, estão 48 anos que eu moro aqui. Fiz faculdade de fora e voltei para cá, onde meus pais moram, residem, também são cearenses, como relatei no meu discurso, são cearenses. Vieram para cá, desbravar, acreditar. Meu pai foi pioneiro na questão, um dos pioneiros na oftalmologia do Piauí. Então esse título eu também dedico a eles. Cristine Jorge é natural de Ribeirão Preto, São Paulo. É professora de medicina e presidente da Abrafisme. A gente vem desenvolvendo esse trabalho do Piauí, a partir, iniciou em 2019. E aí, todos os anos a gente tem tido a oportunidade de estar aqui, tendo iniciado bem no período da pandemia. Quando a gente teve a oportunidade de estar desenvolvendo vários materiais, e-books, todos voltados à atuação do fisioterapeuta no ciclo gravídico puerperal, em tempos de pandemia. Assim, nós estivemos aqui no estado, visitando inúmeras maternidades públicas e privadas, e realizamos aí, tanto online quanto presencial, nas maternidades em diversos municípios, um trabalho de treinamento para a qualificação dos profissionais para atuarem com mulheres na gestação, em trabalho de parto e no pós-parto. Rubineide Barreto Silva Galo é médica e fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde. Rubineide Barreto é natural de instância, Sergipe. Receber esse título reforça o meu compromisso com o estado do Piauí. Hoje, eu já sou nordestina, eu sou sergipana e agora sou piauiense, estou aqui para contribuir, continuar contribuindo com a população do Piauí, especialmente com as mulheres, com os fisioterapeutas que atuam na área de saúde da mulher, para que a gente consiga dar uma assistência de qualidade a todas essas mulheres, independente de raça, sexo, idade, né? Porque a gente trabalha com mulheres em todo o ciclo da vida, e oferecer essa assistência com qualidade, com evidência científica, dar segurança a esse fisioterapeuta atuar com essas mulheres no melhor momento da vida delas, que é a maternidade, né? É um momento muito especial, que ela tenha esse, que ela viva esse processo, esse ciclo gravídico-corporal da melhor forma, que ela consiga recordar com gratidão e prazer aquilo que ela vivenciou. E o fisioterapeuta, ele tem esse papel. E eu como fisioterapeuta, como professora, como cidadã, eu tenho esse compromisso com vocês fisioterapeutas, com você população piauiense, com vocês mulheres do Piauí, do Brasil e do mundo.